olá galera hoje estou com uma animação aqui de de friday night franklin versus esse chicman então bora lá em português ai ai que vida boa trabalhando que barulho é esse daquela porta que medo eu acho que eu vou abrir deve ser balde né ou deixa eu abrir eu acho que é bem ee ee oi doi ee 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 oi oi como eu estou aqui ee oi oi Pronto, voltei Liguei Pronto S E meu F Marque Pronto Galera, eu tô assim porque Eu tô Pera, galera, eu tô assim Tô assim, ó Eu tenho um penteiro porque eu tô gripado Liga Desliga Vai, desliga 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 Pera, vamos ai Tá bom Pera, vamo pro fight 3, 2, 1, go! Come on! Toma! 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 Caramba! Eu vou tentar. Ou assim eu vou. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ah! Uuuu! Ai! Tô muito zonzo. Tô muito zonzo, mas eu vou cantar com o microfone. 3, 2, 1, go! Tchau! Tchau, tchau. E você tá perdendo Ai na verdade você tá ganhando E você tá ganhando Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E fui